Hello students, é hoje que você vai aprender questions and answers, perguntas e respostas, a teacher tá aqui pra te dar a fórmula da bagaça, meu Você vai aprender a conversar com o gringo, na maioria das escolas você só aprende a responder Aqui com a teacher você vai aprender a perguntar, vamos relembrar todos os tipos de perguntas em inglês Começa com double A de WH, o som de UU, você vai falar what, ok, repeat, what, very good Depois onde, where, lembra de lugar, R, where, very good Agora você vai no when, quando, N, when, muito bem Em carno mineirinho agora em você vai perguntar o why, por quê, why, muito bem Lembra do who, é uma pessoinha, quem, who, o som é RU gente, who E agora você vai perguntar também com R, how, como, how Então esses são os jeitos de perguntar em inglês, eu já vou te dar a fórmula já já Mas primeiro eu preciso que você conecte-se com o vocabulário E como que eu conecto no vocabulário, professora, traduzindo? Não Entendendo a ideia what, você vai lembrar de what's your name, né What's your name, what's your address, what's your email, what's your zap number, what is, what is, what is, qual é E depois você vai lembrar do where, lugar, onde, where's your job, onde é o seu emprego, where's your mom, cadê sua mãe, where's your father, where's your brother Várias perguntas com where que você pode fazer where is, onde está When, quando, você pode perguntar quando é When is the show, when is the concert, when is the theater play Quando vai ser a peça de teatro, eu pergunto when, quando Eu pergunto why, porque, who, quem e how, como E agora repete comigo What, where, when, why, who, how Imediatamente depois da double age, em português, você quer colocar you Mas eu não vou deixar você perguntar what you, o que você, where you, onde você, when you, quando você Isso é português, retire da sua cabeça Porque você vai precisar usar o do you, did you, will you, can you, could you, have you, ou qualquer outro verbo próprio are you, que é o verbo to be Na frente do you pra perguntar Então não existe agora nenhuma pergunta em inglês que vai no what you É what do you Vamos supor que o verbo aqui seja play What do you play, o que você joga Where do you play, onde você joga When do you play, quando você joga Why do you play, porque você joga Who do you play with, com quem você joga E how do you play, como você playa O mesmo verbo você pode pôr um aqui e ir fazendo várias frases só com do you Ou você simplesmente fica com what do you e vai trocando o verbo What do you play, what do you eat, what do you drink, what do you study, what do you speak O que você fala E aí você pode trocar os verbos Então pega uma question e troca os verbos Ou eu pego um verbo aqui, work, e fico What do you Eu posso ficar what did you Eu posso ser what will you Pra quem não sabe do you, did you, will you Nas aulas aqui de baixo tá explicando present, past e future Ok? E eu vou fazer can you Poder, você pode Não está sabendo can e could ainda A aula de can e could aqui embaixo de possibilities, abilities, talentos e favors What can you do for me? O que você pode fazer por mim? Where can you go? Onde você pode ir? Eu jogo na frente do you algum verbo pra perguntar logo depois do double H Então se eu pergunto assim Do you like? Yes, I do, no I don't Did you study? Yes, I did, no I didn't Will you work? Yes, I will, no I won't Não é aula de aprender a responder Mas com esse verbo eu uso pra perguntar, eu uso pra responder E assim, inserindo o double H na frente Eu vou usar este verbo principal pra responder É I, verbo utilizado Where did you go? Onde você foi? I E verbo utilizado que é go no passado, né? Did you go? I went Você vai usar sempre o verbo usado aqui pra responder I E o verbo utilizado pra responder Só tem que saber esses seis tipos de perguntas que o gringo pode chegar em você Então você começa entendendo o vocabulary Passa a entender a estrutura Estudando assim e depois assim Cato por partes Depois você usa todas e começa a movimentar questions Porque não tem outro jeito do gringo chegar em você pra perguntar Ou vai ser assim, ou vai ser assim, ou vai ser assim Agora, te ensinam isso? Por que será que o Brasil é assim, né? Tanto escolas como professores de inglês que são formados por essas escolas Retendo a informação Só ensina what No outro capítulo estuda where No fim do livro estuda when Na outra unidade de nível vai estudar why E nunca vê todas juntas É um crime É um crime com o brasileiro Porque o brasileiro fica atrasado referente aos outros países Nós somos umas pessoas que poderiam estar muito mais avantes Se tivéssemos bilíngue Teríamos muito mais empregos aí solicitados Muito mais investimentos E 95% da população a Deus dará Um, porque acha que a língua é difícil Dois, porque não tem minimo técnica, metodologia certa E normalmente três, porque tá cansado, né? Tá com preguiça, não tem disciplina pra seguir o estudo Então, gente, eu vou falar pra vocês Hoje, com a internet aí na palma da sua mão Você só não aprende inglês se você não quiser Eu estou aqui pra demonstrar e desmistificar Todos os tipos de fórmula que fazem qualquer pessoa falar Eu não retenho informação Se você for um aluno que ficar nas minhas aulas certinho Conseguir conectar duas, três vezes por semana É um aluno que consegue falar inglês Agora, obviamente, tem os alunos na plataforma Que estão lá fazendo uma coisa mais VIP Com pronúncia No momento, eu nem estou falando sobre o meu curso Porque eu nem tenho vaga no meu curso Então, nem adianta eu falar O que eu estou fazendo é essa parte gratuita Que você pode comunicar facilmente Tirar suas dúvidas aqui Porque eu não quero dinheiro Eu quero missão de fazer as pessoas falarem Então, utilize a teacher E use a nossa minimo técnica Pra montar suas frases E se sentir seguro Have a wonderful week Stay tuned Thank you very much Bye 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 bye